Eu e o Razor, a gente tava andando pela floresta até que a gente encontrou essa torre dos jogos! Só que o que a gente não sabia é que dentro dela iam ter vários desafios pra gente cumprir! O que será que tem no topo dessa torre? Vamos descobrir junto! Ah, e deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de comentar aí embaixo qual o seu jogo favorito! É, Razor, a coisa tá feia pro nosso lado! Deixa eu ver aqui o que esse moço tá falando, vai! Bem-vindos à torre dos jogos! Nela existem vários desafios diferentes pra vocês completarem até chegarem no último andar! Será que vocês são capazes de superar todos esses desafios? Razor, eu me senti des... Você tá falando com o grande aventurador do Americano, você tá perguntando se eu sou capaz! Múltiplo, deixa eu bater! Razor, não, vamos entrando, Razor, vamos entrando! Tchau, moço! Chegamos nos tampões! Ah, que legal! Tampões! Razor, cuidado! Ah! Pera, o que que tem ali? O que que tem ali? Ó, aqui a gente tem um... Tá, entendi, entendi, tem um negócio ali... É, tá isso? É uma seta, provavelmente a gente... Será que a gente precisa pegar um botão? Mano! Mano, Razor, eu tô com medo! Eu acho que aí, lá tem um botão já, ó! Aonde? É, lá tem um botão! Mas tu tá vendo esse carro, velho? Será que é pra gente rampar? Pera, pera, espera! Não tem, é só um lugar... Calma! Vai, vai, você primeiro, na frente! Uou! Mano, Razor! Qual a chance? Calma, como é que você vai vir pra cá? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa e eu já volto pra ir, tá? Ai, calma, tive uma ideia! Tem madeira ali no meio, ó! É, eu sei, eu sei, calma, tive uma ideia! Ó! Nossa, genial! Vem, 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 vê se eu consigo vir! Cuidado, não cai, Razor! Calma, deixa eu subir aqui, eu não quero ser atropelada, calma! Vai, Razor, eu acredito em ti, vai! Agora, olha, tá verdade! Ai, que medo! Morra! Parece que alguém não teve nem um pouquinho de sorte com o carrinho, hein, Razor! Olha, eu peguei! Pera, não dá pra... Não dá pra passar! Ah! Ué, tem uma barreira aqui, ó! Legal, legal! Tá, é, tem uma barreira! Tá, vambora, então, vambora! Pera, mas você apertou aquele botão lá? Não! Porque não dá pra passar, entendeu? Ah, tá bom! Não dá pra passar, infelizmente! Ai, Razor, eu vou cair daqui, muito fácil, meu Deus! Ah, devagar, um de cada vez, um de cada vez! Tá, vai, vai! Isso, isso! Que daí se um morrer, a gente já trepei no outro, vai! Bora! Bora, tamo aqui! O que que tem com isso naquela parede? Mano, tem um cara ali, Razor! Quem é aquele ali? Ah, aquele ali é o personagem principal do Istanbul Guys, mano! É verdade! Oi! Ai! Não, ele me bate, Razor! Ele tá me batendo! Razor, ele tá me batendo! Razor, ele tá me batendo! Ele não bate, não! Ah, tchê? Aham! É... Ah, Multi, olha ali! Tem um caminho invisível pra chegar até ali, ó! Tem até uma escada ali, tá vendo? Aham! E como é que a gente vai saber? Eu tive um outro plano, olha só onde que eu tô indo! Ah! O cara burla tudo, né? Sai como é que é, né? Você é um gênio! Você tá de bobeira? Você acha que eu vou passar lá no meio? Nossa, Razor, você é genial, cara! Pronto! Vambora, Razor! A gente já passou do primeiro, tá? Eu lembro que ele era do elevador, Multi! Ah, faz sentido! Deve ter botado energia no elevador! É! A gente é meio bobo, né, Razor? Vambora! Ó, segundo andar! O que é isso? Mentira! É o do PK-XD! Uau! Robozão! Que legal! Que legal! Entre no robozão e derrote o robozinho do mal! Uau! Razor! Vambora! Olha aqui, mano, tem tudo do PK! Parece que a gente tá dentro do PK, não é? Não parece? Vem cá! Você quer comprar um hambúrguer? Não! Brincadeira, brincadeira! Vai, quero! Agora eu não quero mais ver, tá? Eita! Você entrou? Onde? Mano, o PK? Mentira que a gente tá dentro do robozinho! Oi, robozinho! Oi, robozinho! Ai, meu Deus! É aquele robozinho que tem dentro pra gente entrar no... Ah, bate nele! Bate nele, Multi! Pera aí! Deixa ele cair, não deixa ele cair! É, não deixa ele cair, calma! Toma! Vem, vai, vai! Bate em mim aqui! Bate nele, Multi! Vai, vai, vai! Ai, ele tá te batendo! Razor, cuida! Calma, tá aqui embaixo! Ai, toma! Mano, Razor, a gente tá realmente dentro do robozão do PK! Ai, ai, vou morrer! Afasta um pouquinho! Calma, calma! Aê! O que que deu? Dropa o quê? Picareta? Picareta de pedra, Razor! Picareta de pedra, Razor! Agora, o que que a gente tem que fazer com a... Tá, primeiro a gente vai sair daqui, é! É a primeira coisa... Tá, vamos voltar! É, isso que eu... Nossa, Razor, a gente tá tão sincronizado! Ei, pera aí! E se a gente completou o desafio do robozão do PK-XD e agora a gente tem que subir pro terceiro andar? Nossa, Razor! Mas pra que que a gente ia precisar da picareta, então? Talvez, Razor, a gente precise dessa picareta pros próximos níveis! Exato! Tá, 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 entendi! Vambora! Três, hein? Mano, o PK-XD foi complicado! Cara, eu quase morri pro robozinho, sabia? Que que é isso? Que que é isso aqui? É ruim! Aqui, aqui, vai ter que usar a picareta! É isso! Ai, faz muito sentido! Mas, pera, você aperta esse botão aqui antes ou não? Não! Aperta primeiro, então! Ah, Roblox! Ah, Roblox! Ah, não! Ixi, é um labirinto! Ah, é um labirinto! Já era, calma! Vai, tem um zumbi aqui! Bota ele! Cuidado, cuidado, cuidado! Sai, sai, sai! Cuidado! Meu Deus, ele é... Meu Deus, esse zumbi... Meu Deus, ele é muito forte! Pega o escudo na mão! Ah, maluco! Não, dropa não! Mas ele vai renascer! Ferrou! Razor, a gente tem que... A gente tem que achar... A gente tem que achar a saída desse lugar, mano! Meu Deus, eu vi um dragão verde passando aqui perto! O quê? Eu vi um dragão verde passando aqui perto! Dragão verde? Sim! Razor, sou eu! Corre! Você tá de sacanagem, né? Você tá de zoeira com a minha cara! Mano, tem muita coisa, Razor! Tem muitos caminhos! Eu tô ficando maluca, Razor! Opa! Opa! Pera! O que? O zumbi aqui! Sai, corre! Eu vou correr de tiro, eu não quero saber não! Pera, pera! Ui! Vamos lá! Não! Corre, 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 Razor! Tá louco? Sai, 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 sai! Nossa, quase que eu te dei uma espadada! Calma! Será que a gente tem que passar por onde o zumbi tava? Tipo... Eu acho que pode ser uma dica, hein? Não, hein? É uma dica, pode ser! Cinco! Ai! Cuidado! Tem outro! Meu Deus, cinco! Vou morrer, vou morrer, vou morrer! Razor, Razor, eu vou morrer! Vou morrer, vou morrer! Ai! Socorro! Eu desculpe o zumbi! Ai! Eu vou morrer, cara! Ai! Os escudos, os escudos! Meu Deus! Ó, um já foi aí? Ai! Madei! Vai, vai, vai! Corre, corre, corre! Por onde é que eles estavam? Aqui? Eles estavam por aqui! Isso, continua! Ai! Mano, Razor, tem que ser uma pista! Tem que ser uma pista! Achei! Achei alguma coisa! Que isso? Parabéns! Uou! Tchau, peguei tudo! Ah, manda a batinha! Tô brincando, toma! Calma! Ai! Razor! Ixi! Não acabou ainda, não! Calma! Caramba, calma! Vai! Cadê a tua calça? Cadê a calça? Cadê a calça? Você vai comigo! Ah, então bota! Ai! Tem outro! Não é mais aí! Ai, Razor! A gente tem que agora voltar! A gente tem que voltar agora! Tá, vambora, vambora! A gente acabou de ir, agora a gente tem que voltar pro início, pra gente subir mais um andar dessa torre! Só que você tá percebendo que cada vez mais os desafios estão ficando mais difíceis! Tô percebendo também que cada vez mais eu tô mais perdido! Eu também! Achei, 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 achei! Vem, Razor, vem! Vem no meu nome, vem no meu nome, vem no meu nome! Meu Deus, Razor, você tá... Ai, foi, foi! Vem, 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 vem! Não, dá pra cá não! Dá pra cá! Aê! Eu tô muito perdida! Vambora, vai! É o quarto? Que jogo é esse? Que jogo? Minecraft! Razor! É o Ender Dragon! É o filhote dele, tá querendo me bater, ó! Ele não voa, ele anda! Ainda bem, agora a gente pode bater nele, ó! É, é, é! Mano! Vai, porra, vai! Será que a gente tem que destruir as torres também? Mano, eu acho que sim, hein! Provável, calma! Ai, foi, boa! E agora? Tá cheio de andar, vou bater nele! Uou, 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 calma! Ah, não dá pra bater nele! Ai, pera, deixa eu ver! Isso aqui... O que que houve? É melhor não destruir, não! Não, não destrói, não! Não destrói, não! Monte, monte! Ai, 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 ai! É, Azor... O que que eu vou... Ai! Sai daí! Não! Mano, o que que tá acontecendo? Monte, socorro! Azor! Ele tá me batendo! Olha isso, ele tá deitado, mano! É o Ender Dragon das trevas! É ele? Então vai bater nele de novo! Mano, vai bater nele, vai bater nele! Ai! Caraca, será que ele virou um zumbi também, mano? Mano, tá estranho demais esse treco! Quando ele... E quando ele morrer? Quando a gente matar? Ó! Morreu! E agora, Azor, e agora? Agora acho que a gente completou o desafio, mas não era pra ter algum prêmio? Aqui, aqui! Tem mais um andar! Vem, vem, vem! Corre! Eu vou embora! Vai, fica! Vai, cinco! Acho que o nosso prêmio era realmente derrotar o monstro mais forte do jogo! Calma, e agora? É o último andar agora, hein? Escolha em qual jogo você entrará, tirando a sorte do ejetor! Como assim? Azor? É o que eu tô pensando? Será que esse ejetor vai definir qual dos jogos que a gente jogou agora a gente vai ter que entrar pra cumprir o último desafio? Mano, deve ser! Ó, e tem um botão vermelho aqui também, ó! Eu acho que esse aqui é pra gente ir pro jogo, quer ver? Vamos... Vai! O que vai clicar, Azor? Unidun, interessa, ela me vem com você! Tá bom! Um, dois, três, e... Ai! O papel tá ali, Azor, já! A gente vai definir qual é! Eu só não sei qual é! Eu só não sei qual é! Ai, entenda! É o... Stumble Guy! Eu amo esse jogo! Tá bom! É, então agora se a gente clicar aqui, supostamente a gente vai parar lá, né? É! Tá, então vambora! Três, dois, um, e... Vamos! Vamos de Stumble Guy, Azor! Nossa, eu que... Eu juro! Eu acho que a gente tá gravando aqui, hein? Só que, assim, esse treco é muito difícil, tá? É muito difícil! Você sabe que eu sou o rei do... do Tumble Guy agora, né? Eu sei, eu sei, eu sei, tá ligado? Só que, Azor, assim... Meu Deus, mano! O que tá... O que, o que, o que? Eu tô deslizando aqui, deslizando muito... Tá empurrando! É por causa do gelo, né, Zé? Aí! Dando soco? É! Dá pra dar soco no esse jogo? Achei que esse jogo... Ah! Tô falando sério! Não tem uma bola de neve! Não, bola de neve! Não faz isso comigo! Por que que a bola... Não faz isso comigo! A bola de neve, tá me... Ai, eu tô aqui contigo, Azor, não é azor. Foi razoado? Sai fora, não bate, não! Ai, meu Deus! Ah, não! Vai empurrar, velho! Uhul! Vambora! Aqui, eu quero chegar primeiro! Vambora! Uou! Ai! Cheguei! Cheguei! Meu Deus! Nossa, Azor, eu achava que você não ia chegar, não, sabia? Eu não confia em ti, tá? Só pra avisar. Ó, esse jogo aqui é questão da gente aprender como faz, porque eu não faço ideia de como a gente pode... Você viu que eu sou motoqueiro amarelo? Eu percebi, Azor. É, o próximo mapa... Tomara que não seja gente de futebol. Ah, não! Por que que você vai falar, bocona? Nossa... Ah, não! Qual time que você é? Azul, e tu? Eu sou amarelo, velho! Não! Onde é? É, um de nós vai pra casa hoje, Azor. É muito difícil fazer gol nesse jogo, juro. Ah, nem um Rocket League não é tão difícil igual esse daqui. Não é? Não! Não! Não, não, não! Ai, droga, droga, tá 3 a 1, velho. Isso, time, isso, time! Isso, 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 go, 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 go! Isso, 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 isso! 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, bora! Sai, moutique! Sai! Toma! Toma! Sai! Ó, time drible! Vai! Vamos! Vamos, time! Caraca, gente, vamos! É só fazer um gol! 30 segundos! Não, não, não! Não, não! A bola passou por mim! A bola passou por mim! Não, não, não Tem empatado, tem empatado, não Mais um gol, isso, mais um gol, isso Não, 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 não Vai, 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 vai Vai, gol, não Tirei, tirei Não, 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 não Isso, 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 sai, sai, sai Três segundos, já era, já era, já era Não Mas assim, eu espero que independente disso A gente consiga passar pelo desafio E voltar lá pro Minecraft, mano Pelo menos chegou até final, né, Mult Ah, mas você só fala que lagou, né Olha como ele vai Você não viu que lagou, não? Aham, lagou, sim Lagou, sim Você é muito ruim Azul, aquela hora tu bateu muito de cabeça naquele negócio Muitas vezes Ah, eu não dei, né A Alice perdeu o jogo A Alice, olha, olha como ele vai Olha como ele vai Ai, muito bom Bora, bora Uou, Azul Será que a gente completou tudo? Eu acho que sim Independente, né, se a gente ganhou ou não Estambulgais Eu acho que a gente conseguiu Completar o desafio lá Uhul Então a gente vai estar com a nossa armadura agora também? Eu acho que a gente ganhou essa armadura aqui Esse escudo Essa espada aqui de presente Azul, então agora é só a gente descer Nesse elevador E esperar que não tenha nenhum outro labirinto Certo, para que não tenha nenhum Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma